Nesta aula a gente vai aprender a usar o nosso sensor ultrassônico para medir distância Bom, vamos na nossa IDE para ver o funcionamento do nosso código No primeiro momento eu faço a definição dos pinos do nosso sensor ultrassônico Começando com o trigger, que eu coloquei para fazer o trigger conectar com o pino digital número 10 do Arduino E faço a mesma coisa com o pino echo, que eu faço conectando com o pino digital número 9 Em seguida, como a gente está usando um LED para fazer um pisca-pisca Cada vez que tem um objeto próximo, a partir de uma certa distância Eu declaro um LED aqui, uma variável LED que estará conectado no pino digital número 3 Em seguida, vou declarar mais duas variáveis para que é referente ao tempo que a emissão do ultrasson demora Para bater no objeto e depois voltar no próprio sensor ultrassônico E em seguida, outra variável que seria para fazer o cálculo da distância Que o objeto se encontra Bom, aqui já na parte do void setup, eu venho para fazer o tipo de, se os pinos são de saída ou de entrada No caso do trigger, o trigger é responsável por mandar o ultrasson, ele vai ser como saída Já o echo, ele é responsável por fazer a leitura do echo recebido do ultrasson Ele vai ser como entrada E o LED, como sempre, a gente coloca como saída E como a gente quer ver quanto é a distância medida Eu vou inicializar o monitor serial Dessa vez, eu vou colocar o monitor serial com uma taxa de velocidade de 9.600 Já no nosso código principal, eu venho aqui primeiro a emitir o sinal ultrassônico Para isso, eu preciso fazer com que o nosso trigger, ele fique em alto Isso vai ser durante um tempo de 1 milissegundo E depois eu desligo o trigger Bom, essa missão de ultrasson vai ser realizada a cada 1 milissegundo Aí depois, eu venho para a parte da nossa variável duração E eu faço com essa função daqui, com esse comando O cálculo do tempo que o sinal ultrassônico demorou para ir até o objeto Bater e voltar para o nosso sensor Eu venho, coloco esse comando, pulsinho Eu coloco em que pino o nosso... O pino echo está conectado no Arduino Que no caso está conectado no pino 9 E em seguida, eu boto se ele é para ler Se ele estiver em alto ou em baixo No caso, é na situação de baixo Quando ele receber o sinal Em seguida, eu venho para fazer o cálculo da distância Para fazer esse cálculo, eu pego a duração que o sinal demora para voltar E divido por 58.2 Esse valor é um valor que é especificado pelo fabricante do sensor Então, de acordo com o sensor que você tiver, você precisa ver qual esse valor é especificado lá Em seguida, eu venho na parte do Serial Print Para imprimir a string distância, medida, dois pontos E em seguida, imprimir a distância Isso vai ser imprimido a cada 200 milissegundos Bom, se lembra que eu falei que eu vou colocar um LED Para começar a pescar a uma certa distância Bom, eu inicio esse comando de decisão Para fazer o que... Quando a leitura for menor que 25 E maior que zero Ele vai entrar na parte desse bloco de código Para acender o LED Ele vem, acende o LED Durante o tempo de distância lida Vezes 10 Aí você vai ter o valor lá lido Já como é 25 centímetros que eu coloquei a distância Ao multiplicar isso por 10 Ele vai começar a acender durante 250 milissegundos Até indo de 250 milissegundos 240 milissegundos a 200 E depois vai chegar até 100 E menor que 100 milissegundos E em seguida, eu venho e desligo o LED Bom, esse foi o bloco de código Agora que a gente entendeu como funciona o código A gente vai para a montagem do nosso circuito Bom, para essa aula vamos precisar do seguinte Um módulo de sensor ultrassônico HC-SR04 Uma mini protoboard O Arduino Mega Um LED Peguei o do cor da cor azul Um resistor de 220 ohms Para limitar a corrente que vai para o LED Jumpers do tipo macho-macho E o cabo USB para fazer o upload do código Começaremos a montagem do circuito na protoboard Na mini protoboard Vamos conectar primeiramente o sensor na mini protoboard Conectar aqui nessa parte Verifique-se que eles não estejam na mesma linha Os pinos E para fazer a conexão dos pinos do sensor no Arduino Utilizaremos os jumpers Mencionado anteriormente Pegar as cores preto e vermelho e outras duas cores qualquer O vermelho Ah, antes disso é preciso se atentar com os pinos do sensor Pois aqui, por exemplo, esse primeiro é a conexão do VCC O próximo é o trigger O seguinte é o echo e o último é o GND Vou conectar de volta Vou conectar de volta o sensor Vou conectar de volta o sensor Agora vou fazer a conexão do pinos do VCC nessa trilha Vou conectar esse outro jumper para ir para o trigger O próximo será o echo E por último o GND Feito isso, vamos fazer a conexão destes jumpers no Arduino Vou pegar deste lado Já que temos já umas conexões bem próximas Vou conectar primeiramente o GND Em seguida o VCC Aqui do ladinho O próximo, vou conectar o trigger e o echo O trigger, ele está conectado No pino digital número 10 9, 10 Aqui, pino digital 10 Agora vou conectar o echo O que está conectado no pino digital 9 Que é bem do lado Bom, feito isso A conexão do sensor Vamos conectar agora O LED na mini protoboard Vou conectar deste outro lado Para não ficar muito próximo do sensor Conecto aqui E no polo negativo do LED Vou conectar um dos pinos do resistor Em seguida vou conectar o outro pino Do outro lado do resistor em outra trilha Feito isso Fazer a conexão do LED no Arduino Aqui vou conectar no polo positivo Vou conectar no pino digital 3 Que está como assim no código E no outro lado do resistor E no outro lado do pino do resistor Onde não está conectado nada Vou conectar no GND Feito isso, faremos o upload do código no Arduino Conecte o cabo USB no Arduino E em seguida conecte no computador Faça a verificação do seu código antes Sempre fazer a verificação E em seguida carregue o código no Arduino O código foi carregado Agora entenderemos o funcionamento do nosso código Vejam que a princípio Quando não tem nenhum objeto à frente do sensor O LED não funciona Ele não pisca nada Não brilha Mas a partir que eu aproximo a mão O LED começa a piscar Pois eu programei Para que ele pisque Quando o objeto estiver A alguns centímetros do sensor ultrassônico Aqui eu boto um pouquinho mais distante Para ele não piscar E vou aproximando E vejo que ele vai começando a piscar E quando eu aproximo cada vez mais minha mão do sensor O LED começa a piscar muito mais rápido Pois eu programei ele para que ele Piscasse de acordo com a distância do objeto com o sensor Feito isso Vamos entender agora o funcionamento No monitor serial Bom, agora que a gente já viu a montagem do circuito Vamos para a nossa IDE Para ver a leitura de medição no monitor serial Aqui na nossa IDE A gente vai abrir o monitor serial Como a gente já viu em aulas anteriores Venho aqui no monitor serial Verifico se está já na velocidade Está na velocidade certa Ele vai começar a medir distância Aqui vocês podem ver Ele começa a medir distância Eu vou variando Mostrando outras distâncias Do que o sensor ultrassônico está lendo Eu vou aqui também aproximando minha mão Você vai começar a ver a distância Que a minha mão está do sensor ultrassônico Aí começa a mostrar os valores em centímetros Que eu coloquei antes Como vocês podem ver Ele começou a mostrar valores negativos Isso acontece por causa que O nosso sensor ultrassônico Tem um valor Um parâmetro de medição Por exemplo Se o meu sensor ultrassônico Consegue medir somente de 2 centímetros A 200 centímetros Um objeto Se o meu objeto tiver uma distância maior Que 200 centímetros Ele vai dar esse erro lá De valor negativo E o mesmo ocorre com valores menores Que 2 centímetros Bom, aqui Essa foi a parte da IDE Do monitor serial Imprimindo as distâncias lidas Pelo nosso sensor ultrassônico Bom, nessa aula Você aprendeu a como usar o sensor ultrassônico Na próxima aula A gente vai usar esse sensor ultrassônico No nosso robô Para fazer o nosso robô final